Música Terceiro embargante não tem legitimidade para suscitar competência absoluta de juízo falimentar, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado decidiu que o terceiro embargante não tem legitimidade para suscitar a incompetência do juízo que decretou a penhora de bem, sob argumento de que seria competente o juízo falimentar. No recurso especial, um homem opôs embargos de terceiro contra uma empresa farmacêutica. Ele alegou que em ação de execução promovida por uma farmacêutica contra uma fazenda agropecuária, foi penhorado o imóvel do qual ele era possuidor e depositário. Em primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes. O fundamento foi a falta de realização da prova pericial por desinteresse da parte autora, que não recolheu honorários periciais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem pediu, entre outras coisas, a declaração de nulidade de todos os atos, uma vez que o juízo da execução seria incompetente e que os autos deveriam ser remetidos ao juízo falimentar. Mas o TJ afastou a incompetência absoluta. No STJ, ao analisar o recurso, o ministro Marco Aurélio Belize observou que não se mostra possível que o terceiro embargante suscite questão afeta única e exclusivamente à parte executada. O ministro destacou que caberia apenas à fazenda agropecuária suscitar a incompetência do juízo da execução. Ele destacou ainda que sobre o imóvel não há certeza quanto à sobreposição de áreas, mas apenas uma possibilidade, a qual, portanto, deveria ser constatada mediante a produção da prova pericial, que só não ocorreu em razão da inércia do próprio autor dos embargos de terceiro. Desta forma, a terceira turma decidiu que os embargos de terceiro não são a via processual adequada para esse fim. Tchau, tchau.